O Hospital da Guarda apresenta-se com melhor saúde, com o novo pavilhão já ao serviço, mas continua a ressentir-se da velha doença da falta de médicos especialistas. Vamos tendo algumas carências, algumas especialidades, aquelas especialidades que efetivamente existem menos clínicos a nível nacional, nomeadamente cardiologia, neurologia, a parte da ortopedia, neste caso, a velha em concreto, aqui na NOSP, na UEL e a Associa da Guarda, que acabam por não ser o número de profissionais suficientes para suprir as necessidades que temos para os serviços. Ao dar agora posse ao Conselho, que há dois meses administra a Unidade Local de Saúde da Guarda, o Ministro diz esperar que a cura esteja nos incentivos criados para a fixação de clínicos no interior do país e nas ajudas de custo para as deslocações a mais de 60 quilómetros. Neste caso concreto da Guarda permite que alguns dos 1.500 médicos que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem possam vir a deslocar-se à Guarda. Por outro lado, também os incentivos que a fixação no interior de médicos para certas especialidades, que vai ser também publicado entre este mês e o próximo, nós esperamos que, portanto, também dê alguma contributo, concretamente, para algumas especialidades aqui na Guarda. Temos vindo a contratar pontualmente médicos para acolmatar essas faltas. Com estas medidas, tem sentido, de facto, a vontade de mais médicos virem para cá? Temos recorrido a todos os meios possíveis, legais, para ter cá médicos para acolmatar essas faltas. O nosso objetivo é ter jovens médicos para fazer carreira. Mesmo assim, o Ministério da Saúde garante que em 16 meses já foram contratados 250 profissionais para a Unidade Local de Saúde da Guarda, que integra os Centros de Saúde do Distrito e os hospitais da Guarda e de Ceia.